Vou falar um pouquinho sobre o que foi a Olimpíada de Economia. A Olimpíada Internacional de Economia, para mim, a vitória do Brasil nessa Olimpíada significa bastante porque mostra que nossos países conseguem competir de igual para igual com outros países com muito mais respeito acadêmico, renome acadêmico nessas áreas, como por exemplo a China, a Rússia e os Estados Unidos. Foi um dos membros da delegação brasileira da Olimpíada Internacional de Economia e o que eu tenho a dizer para respeitar essa Olimpíada foi uma experiência fantástica, tanto pessoalmente, no sentido de você adquirir novos conhecimentos, solução de problemas e conhecer pessoas de vários lugares do mundo, como também para o país em si, mostrando o potencial que a educação brasileira tem e consegue atingir ótimos resultados. Por que faz sentido participar da IEL? Mais do que uma experiência cultural de poder acessar jovens talentos de N países, a competição proporciona ao aluno acesso a conhecimento de economia, de finanças e de problem solving de altíssimo nível, o que fornece uma oportunidade de autoconhecimento para a pessoa saber o que ela quer ou não para a sua vida e também para construir um currículo muito bom e estar inspirando o Brasil. Muito obrigado.